Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje estamos aonde Jé? Estamos na cabana Quechuaque, que é localizada em Javorá, Santa Catarina, pertinho da cidade em que a gente mora Isso, bem pertinho E vamos mostrar pra vocês essa opção de hospedagem, que é muito legal, né Ju? Bem legal Pra você que mora aqui na região, vem visitar, que o lugar é muito lindo E se você não mora aqui, vem conhecer a nossa região, que tem bastante coisa pra fazer Isso, é uma dica pro dia dos namorados também, né? Que agora é dia 12 É, porque aqui é bem romântico, né Ju? Bem romântico, nós vamos mostrar, vamos fazer um mini tour agora pra vocês pra mostrar tudo aqui Então, bora pro vídeo Então começa mostrando a melhor parque, né? Da cabana A banheira, olha isso aqui Olha como que ela já tá ficando E olha o que que o Ju já fez aqui Olha só Cresceu um Tá banho na espuma Cresceu uma espuma aqui, parece um demogórgula Já tá bem quentinha, a gente já vai tomar um banho daqui a pouco Mas vamos fazer um tour bem rapidinho aqui pra vocês Fazer um tour bem rapidinho, mostrar os detalhes aqui da cabana, né? É, ó, logo na frente da banheira já tem uma cama maravilhosa Bem confortável A gente tentou não desarrumar muito porque a gente queria fazer um tour bem bonitinho pra vocês Isso, ó, aqui também, ó Aqui tem um cantinho Olha só a janta que nós vamos preparar hoje Não tem na cabana Isso aí Mas tem todos os utensílios pra você preparar suas refeições O fundinho é nosso A pedra é nossa Picanha a gente que trouxe também O vinho, olha Gente, vamos mostrar esse vinho Maravilhoso Louvatel Vamos deixar o Instagram do pessoal Que quem é da região ali de Joaçaba Tem que comprar no mercado de vinos Que é o melhor lugar, o melhor vinho E o melhor preço, né? Melhor vinho que eu já tomei e barato Super barato Tipo, a gente acha que vai ser caro, mas é super barato, vocês vão ver Então você prova, acha que vai ser caro Quando você vai pagar, tá super barato Super em conta Já tamo aqui, ó Mas não podemos beber agora Tá, então aqui atrás tem a pia, né, Joa? Cozinha completinha Aqui nós vamos preparar o nosso fundinho, né? Já tá pronto aqui o doce de leite O Ju vai preparar Creme de leite Ali embaixo tem um frigobar Que tem água, né? As coisas que a gente trouxe Pra você deixar suas coisinhas Um forninho ali embaixo Forninho, fogãozinho Todos os utensílios Outensílios, né? Tem panela, tem prato Talheres Xícara, talher Vamos mostrar o banheirinho E aqui é o banheiro Agora a Jé vai mostrar o banheiro pra vocês Eu vou mostrar? Então tá Gente, nós estamos impressionados Com a modernidade, né, Joa? Sim Desse apartamento Porque assim, aqui é uma cabana Mas parece um apartamento Porque assim, dentro é muito chique É muito legal, muito confortável Muito top Não é tipo cabana, cabana, né? Tá, aqui tem a pia Normal, né? Espelhão Aqui, a pia E aqui tem o chuveiro E olha que legal Quero mostrar essa parte aqui Uma que é fechada até em cima Box até em cima Projetinho top E olha isso daqui Aqui, ó Tem uma parte Que abre Tá chovendo Enfim, a gente vai mostrar de dia também Pra vocês Com a imagem aí de dia E dá pra tomar banho Com a parte aberta Olha o chuveirão Chuveirão elétrico E eu achei maravilhoso esse banheiro Sério, esse banheiro é incrível Top, muito lindo Enfim, é um banheiro normal, né? Mas assim Não é qualquer banheira Deixa eu desligar aqui Vamos jantar agora Vamos tomar um banho naquela banheira Isso E vamos mostrando pra vocês O que a gente vai ficar dois dias aqui Né? Isso, mostrando o nosso dia, né? Nossos dois dias Que a gente vai passar aqui E amanhã a gente vai mostrar de dia, né? A gente tá fazendo aqui de noite Mas de dia É muito bonito ali fora Lá fora tem uma surpresa Nossa, lá fora é incrível Incrível Mas só amanhã você vai ver Então, fica até o final do vídeo Pra ver lá fora, né? Fica até amanhã Que você vai ver lá fora Então já se inscreve no canal Aproveita, se inscreve no canal Vê isso que eu ia falar É Segue a gente na nossa outra rede social Isso, vou deixar aqui no ladinho E é isso aí, né? Vamos comer Vamos comer, né, João? Que tomou ali fora Vamos aproveitar Gente, olha o que o Jô aprontou O que você colocou nessa banheira, Jô? Shampoo? Shampoo Olha como é que virou um demogórdia Olha o tamanho disso Assopra Assopra que nem aqueles vídeos Vai lá na Sharon Vai lá na Sharon E a Sharon tá Preguiçosa ali, ó Tá dormindo Olha lá Olha o que eu achei No meio Dessa espuma Ah, já tava tomando nosso vinho Vou tomar um banho aqui Isso daqui é o dedo do Jô, tá? Ah, eu vou tomar um banho antes de comer, né? Deixa no comentário quem que me achou Quem que tá ali no meio Bom dia, pessoal Então já chegou o nosso café da manhã Nós vamos mostrar aqui pra vocês Jess, mostra aí o café Eu já daquilo a menos beijos Que eu já tava roubando, né? Gente, olha o café da manhã maravilhoso Chegou numa cestinha Pedimos pra hoje, que é sábado Lembrando que o café da manhã é a parte, né? É a parte A gente contratou o café da manhã E amanhã vai ter outra coisa Que a gente contratou também, bem legal Amanhã vamos mostrar o que nós vamos fazer O que nós vamos comer É, o que nós vamos comer de tarde Que eles também vão trazer aqui pra nós Antes de mostrar o café da manhã Deixa eu mostrar a vista aqui Mostra, está linda Olha só Tudo embaçado Tá chovendo, infelizmente Mas não tem problema A gente vai ficar só na cabana mesmo Mas aqui tem bastante coisa pra fazer Então se der um sol amanhã A gente vai mostrar tudo que tem pra fazer aqui Na cabana, né? Tem uma trilha A Tava lá falando que tem uma trilha pra fazer Vamos ver, né? Se vai dar tempo da gente fazer Tem uma trilha aqui perto Que se der um pouquinho de sol Porque pra não dar muita lama E também tem uma cachoeira Mas a gente vai fazendo A gente vai mostrando pra vocês Isso Vamos mostrar o café então Bem rapidinho É, porque eu quero comer, Ju Sim, já vou Isso daqui tá muito maravilhoso Ó, tem pãozinho Tem fruta Tem uma cuca, gente Eu amo cuca Geleia Mel Salame Queijo Ó, uma pera Que você tava com o cara de comer pera Agora você vai comer pera Um suquinho Olha esse suco Natural Natural, né? Isso daí é naturalzinha Top Então vamos fazer o nosso café da manhã Vamos mostrar o mais de pertinho Isso Vamos comer E daqui a pouco a gente mostra mais coisas aqui da cabana É, vamos mostrando Tudo que a gente for fazer A gente mostra pra vocês É, galera Cara, a chuva não parou Mas a Gé veio com um negócio especial aqui pra nós Eu vou Eu vou Não vou contar o resto da música Chegou pra dentro Vamos Chegou com o nosso Piquenique Piquenique Vamos Vamos debaixo de chuva mesmo Ali na Ali, né? Ali na grama Ali, ó Né? Ai, gente, que pena Que pena Porque aqui é muito bonito E ia dar um piquenique bem legal Mas Tem uma mesa bem legal aqui dentro Isso Dá pra gente abrir toda essa parte aqui Vamos ali dentro Vamos fazer nosso piquenique dentro de casa, né? Vamos fazer nosso piquenique dentro de casa Não tem problema, né? Não tem problema Nossa, a cabana é tão boa Que a gente nem quer sair também Aham Olha Vamos mostrar então o que que vem Na nossa sexta Mostra o que que O que que nós vamos fazer de piquenique aí? Primeiramente Um suco Gente, olha só Já Suco de? Deve ser de abacaxi Top Ó Vamos abrir aqui, Ju Abre Mostra de perto Pra fazer vontade Hum Olha, então esse é o piquenique Que você contrata aqui também Na cabana Quechua Olha que linda Show, né? Ó Mais uma geleia Gente Aquela de ontem não era mel, tá? Era gel Era melado Melado Maravilhoso Eu acho que é tudo feito aqui mesmo Porque a gente vê que é uma pegada bem caseirinha Ó Tem cuca Tem laranja Uva Chocolate Queijo Damasco Uns grãos aqui Umas Como que é que fala? Castanha Já vou roubar um aqui Amendoim Esse daí não é salame Tem outro nome Não tô lembrada agora Que eu sou péssima de lembrar coisa Mas vamos montar nossa mesinha aqui Vamos aproveitar E ficar na cabana mesmo, né? Porque É o que tem pra hoje E não deu pra nós mostrar o que tem pra fazer aqui, né? Porque tá chovendo Tá chovendo Mas explica pro pessoal o que tem pra fazer aqui Ó, gente A gente já falou no vídeo Mas vamos lembrar, né? Vamos lembrar Porque... Deixa eu virar pra cá, Ju Vamos lembrar Que aqui, ó Na frente tem uma fogueira Que deve ser bem legal Tem um balanço Balanço aqui já enrolou com o vento Dá pra pescar Dá pra pescar Como que é o nome disso que você falou hoje de manhã? Caniço Ai, nem vou contar a história, né? Porque eu nem entendi o que ele tinha falado Mas enfim Isso aqui é um caniço Vara de pesca Pra mim é vara de pesca Enfim Aí tem um açude grandão aqui, ó Com carpa Com traíra Mais o que? É, eu soube que tem bastante traíra Ah, você tá inventando Nem sabe se tem carpa Eu sei que tem traíra Porque a tal falou pra nós Sim Tem uma cachoeira aqui Que dá mais ou menos uns 4 quilômetros E tem uma trilha também Que dá pra você fazer Que você vai até num poço ali Que dá pra ter uma banha Eu acho Se eu não me engano Talvez a gente tá falando coisa errada Mas não é isso que eu entendi E tem bike também, né? Que a gente tava louco pra andar de bike Deixa eu ver se dá pra mostrar no vídeo Lá, ó Lá no celeiro tem as bicicletas ali, ó Penduradas Talvez dê pra ver no vídeo Eu acho que vai dar Eu acho que vai dar Gente, deixa eu mostrar, Ju Aquelas árvores que nós estávamos vendo ontem Que a gente mostrou lá no nosso Instagram Olha que linda que são aquelas árvores É do que? É pereira É de pera De pera Eu nem sabia E daqui eu dá pra ver Depois vamos lá roubar umas peras Vou roubar umas peras da tal Olha, tá lotado embaixo Olha que lindo Eu tava achando essa árvore ontem Linda, linda Linda Então vamos lá comer nosso piquenique Vamos montar ali na mesa mesmo Fala pro pessoal Que nós vamos deixar tudo Na descrição do vídeo Tudo na descrição do vídeo O link do Instagram do pessoal O Airbnb Isso, dá pra alugar pelo Airbnb Ou chama o pessoal no Instagram mesmo Isso Reserva E é muito show, gente Aqui, ó Tipo, não deu pra gente fazer muita coisa Mas a gente descansou pra caramba, né, Ju? Sim Nossa, deu pra aproveitar muito aqui Deu pra aproveitar a cabana, literalmente Porque é tão corrido o dia Que ficar assim, tipo, isolado Foi muito bom E o Ju não desiste Diz ele Que ele vai conseguir pegar Pelo menos um peixe Até o final dessa viagem Olá Como assim? Não Não, Xero Venha, venha Pra dentro Vem Escapou já Meu E eu tava gravando Bem na hora Tu viu? Eu vi Quase, quase Levou Vem na hora que eu virei Meu Deus Não, que ele pegou mais um Escapou? Quase Se duvidaram mesmo Eu não acredito Eu vi Olha ali Gente do céu, viu? Olha Aquilo lá Eu não tô acreditando Então, gente Eu não tô acreditando Que ele conseguiu Xero, vai pra dentro Vai Olha Aquilo ali Agora ele sossega Ai, que bonitinha Não machucou nada Pegou só na pontinha Ai, querida Então solte Conseguiu, então Só no beijinho Mostra Ah, não Já foi Então, é com muita dor no coração Que nós vamos finalizar o vídeo por aqui Esperamos muito que vocês tenham gostado A gente gostou muito Nós adoramos Por mais que choveu É, por mais que choveu A gente gostou muito Porque a gente descansou bastante aqui Não, e dentro da cabana Tem muita coisa pra fazer Deu pra aproveitar bastante A banheira Teve o piquenique O piquenique dentro de casa O café da manhã Teve peixe nesse vídeo Pegamos até um peixinho A gente não conseguiu mostrar a cachoeira E fazer a trilha Mas também não tem problema Se você quiser Vem você e faz Que vai ser bem legal Esperamos muito que vocês tenham gostado Se você gostou Curta e comenta Compartilha Não se esquece De se inscrever no canal Segue nosso Instagram Arroba Viajeita Conforme E até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau